Questão 1. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser, letra A, a álcool e a gasolina, letra B, a A e a água, letra C, somente a A e letra D, somente a água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, a A e a água. Questão 2. A finalidade do sistema de arrefecimento é, letra A, aquecer o motor, letra B, manter a temperatura ideal de trabalho do motor, letra C, reduzir a potência do motor. Letra D. Controlar as rotações do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Essa é a finalidade do sistema de arrefecimento. Questão 3. A função do silenciador no veículo é, letra A, reduzir os níveis de emissão de gases, letra B, criar a centelha necessária para a mistura de ar e de combustível, letra C, permitir uma partida suave do veículo, letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. E a alternativa correta é a letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Essa é a função do silenciador no veículo. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus, letra A, causa o desgaste deles, letra B, facilita as manobras, letra C, altera o balanceamento dos pneus, letra D, traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Questão 5. Nos veículos com transmissão mecânica, os principais componentes do sistema são, letra A, eixo primário, letra B, embreagem e câmbio, letra C, pivô e barra estabilizadora, letra D, amortecedores, molas, pneus e rodas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, embreagem e câmbio. Questão 6. O sistema de suspensão de um veículo é formado por, letra A, correia dentada e ventoinha, letra B, cilindro mestre e estabilizador, letra C, mola e caixa de direção, letra D, molas e amortecedores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, molas e amortecedores. É o sistema de suspensão de um veículo. Questão 7. A sangria no sistema de frio tem como finalidade, letra A, eliminar bolhas de ar do sistema de frio, letra B, melhorar a sua lubrificação, letra C, aumentar a pressão do pedal de freio, letra D, manter constante a altura do pedal. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra A, eliminar bolhas de ar do sistema de frio. Isso aqui é a função da sangria, é a finalidade do sistema de frio. Questão 8. São principais componentes do sistema de transmissão, letra A, motor, rodas e pneus, letra B, molas e amortecedores, letra C, direção hidráulica e alavanca do câmbio, letra D, embreagem e câmbio. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, embreagem e câmbio. Esta questão aqui é parecida com uma já passada no simulado, mas ela é diferente. Vamos à próxima questão. Questão 9. A finalidade do sistema de transmissão é, letra A, controlar a temperatura do motor, letra B, evitar o desgaste das peças, letra C, movimentar as rodas dianteiras, letra D, transmitir a força do motor às rodas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D, transmitir a força do motor às rodas. É a finalidade do sistema de transmissão. Questão 10. O motor se divide em, letra A, duas partes, ignição e compressão. Letra B, três partes, bloco de cilindros, cabeçote e cárter. Letra C, quatro partes, em linha, em V, em oposição e em radiais. Letra D, todas as alternativas são falsas. Letra B, três partes, bloco de cilindros, cabeçote e cárter. Questão 11. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é, letra A, acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Letra C, transmitir a força do motor às rodas. Letra D, evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Essa é a finalidade do sistema de arrefecimento, que é sinônimo de resfriamento do motor. Questão 12. O sistema de direção serve para, letra A, forçar e impulsionar o óleo através das canalizações do motor. Letra B, controlar a temperatura do motor. Letra C, evitar o desgaste das peças. Letra D, movimentar as rodas dianteiras colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. Letra D, movimentar as rodas dianteiras colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. Isso aqui é o sistema de direção. Questão 13. A bateria faz parte do sistema de... Letra A, transmissão. Letra B, partida. Letra C, direção. Letra D, lubrificação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Partida. A bateria. Faz parte do sistema de partida. Questão 14. O sistema de arrefecimento do motor é composto por... Letra A, carte e bomba de óleo. Letra B, cano de descarga, abafador e catalisador. Letra C, tanque de combustível, bomba de gasolina e filtro de ar. Letra D, radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. Letra D, radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. Isso aí é o sistema de arrefecimento do motor. É composto por radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. Questão 15. Considerando o uso de baterias em veículos automotores, é verdadeiro afirmar que... Letra A, a bateria deve ser limpa a cada dois anos. Letra B, não se deve permitir a oxidação nos polos e cabos das baterias. Letra C, ao ligar a bateria, deve-se pôr em funcionamento primeiramente o cabo positivo e depois conectar o negativo. E a letra D, ferramentas metálicas podem ser colocadas sobre a bateria. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Oxidação aqui é aquela crosta verde que fica nos cabos e nos polos das baterias. Aí tem que sempre estar limpando. Não se deve permitir. Letra B, então é verdadeiro a letra B. As outras são falsas. A bateria deve ser limpa a cada dois anos. Não é a cada dois anos. Letra C, ao ligar a bateria, deve-se pôr em funcionamento primeiro o cabo positivo e depois o negativo. Está errado. Então, também ferramentas metálicas podem ser colocadas sobre a bateria. Também não podem ser colocadas sobre a bateria. Questão 16. Chave de roda, chave de fenda, velocímetro e limpador de para-brisa são Letra A, peças auxiliares. Letra B, equipamentos obrigatórios do veículo. Letra C, acessórios. Letra D, instrumentos complementares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, equipamentos obrigatórios do veículo. Questão 17. Quando ocorrer mau funcionamento do dino ou alternador, o motorista poderá identificar através do Letra A, voltímetro, o dispositivo de lâmpada externa. Letra B, amperímetro. Letra C, velocímetro. Letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Questão 18. O motorista deve cuidar da bateria do seu veículo, da seguinte forma. Letra A, trocando a cada 10 mil quilômetros rodados. Letra B, evitando manter acesa as luzes do veículo. Letra C, trocando a cada 20 mil quilômetros rodados. Letra D, verificando periodicamente o nível da solução. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, verificando periodicamente o nível da solução. Questão 19. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito, no mesmo sentido, é Letra A, a do centro. Letra B, a da direita. Letra C, a da esquerda. Letra D, qualquer uma escolhida pelo condutor. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra C, a da esquerda. Questão 20. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento, quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve Letra A, reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Letra B, buzinar e completar a travessia. Letra C, aumentar a velocidade do seu veículo. Letra D, aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Letra A, bijão a questão. E a alternativa correta é a letra D, aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Questão 21. O condutor, para virar à esquerda, interseções de vias de sentido duplo de trânsito, no perímetro urbano, deve Letra A, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B, aproximar-se o máximo da margem esquerda da via. Letra C, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. E a letra D, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Questão 22. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é de Letra A, 20 km por hora Letra B, 30 km por hora Letra C, 40 km por hora Letra D, 50 km por hora Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, 30 km por hora Está falando aqui nessa questão da velocidade mínima. Velocidade mínima permitida em uma via arterial A via arterial, a velocidade máxima sem sinalização é de 60 km As velocidades mínimas sempre é a metade da velocidade máxima da via No caso, a metade de 60 é 30 Então, essa é a velocidade mínima permitida Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação de acordo com a sua utilização classificam-se em vias urbanas e rurais As vias urbanas são exceto Letra A, via de trânsito rápido Via arterial Via de trânsito lento E letra D, via coletura Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C Via de trânsito lento Veja que está falando aqui na questão Exceto Significa que tem uma questão aí que não está de acordo E é essa que temos que marcar Na letra A, via de trânsito rápido É verdadeira São vias urbanas Aqui, vias urbanas A via arterial também é uma via urbana E a via coletora na letra D Também é uma via urbana Só não é via urbana Via de trânsito lento Essa via de trânsito lento não existe Por isso é exceto Vamos à próxima questão Questão 24 São exemplos de penalidades previstas no artigo número 256 do Código de Trânsito Brasileiro Letra A Advertência por telefone Letra B Caçação da permissão para habilitar Letra C Suspensão do direito de dirigir Letra D Caçação do direito de sair da rua Sair na rua Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Suspensão do direito de dirigir Isso aqui é uma penalidade prevista no artigo número 256 do Código de Trânsito Brasileiro No CTB Próxima questão Questão 25 Os candidatos a CNH poderão habilitar-se nas categorias A, A, E De A até A, E A categoria D corresponde à habilitação para condutores de Letra A Letra A Veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros cuja lotação seja inferior a 8 lugares Letra B Veículos motorizados utilizados no transporte de cargas cuja lotação exceda a 8 lugares Excluído a do motorista Letra C Veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares excluído a do motorista E a letra D Veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros excede passageiros do transporte coletivo Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C Veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares excluído a do motorista Então Esta é a categoria D Veja que fala excluído a do motorista É sem contar a do motorista tem que ceder a 8 lugares Vamos à próxima questão Questão 26 São documentos de porta obrigatório para condutor e veículo Letra A CNH, IPVA e DPVAT Letra B CNH e CRLV Letra C CNH nas categorias DOE e CLA Letra D DPVAT e CNH nas categorias DOE Veja a questão E a alternativa correta é a letra B CNH e CRLV Questão 27 Dirigir com atenção redobrada, velocidade moderada e faróis regulados corretamente contribui para reduzir o risco de acidentes por Letra A Pista escorregadia Letra B Excesso de luminosidade Letra C Falta de sinalização Letra D Má condição de visibilidade Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Má condição de visibilidade Questão 28 Você acabou de almoçar e está com muito sono para chegar ao seu destino. Há um longo caminho a percorrer. Nesta situação, é aconselhável Letra A Seguir viagem após tomar um café bem forte Letra B Seguir viagem ouvindo uma boa música Letra C Permanecer no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir Letra A E a letra D De pleno Conhecimento A alternativa correta é a letra C Letra C Permanecer no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir Seguir. Questão 29. São considerados automatismos negativos. Letra A. Engrenar as marchas no tempo certo e segurar o volante com as duas mãos. Letra B. Usar o cinto de segurança e segurar o volante incorretamente. Letra C. Acertar os espelhos retrovisores e segurar o volante somente com uma das mãos. Letra D. Colocar o braço para fora do veículo e deixar de sinalizar ou fazer mudança de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Colocar o braço para fora do veículo e deixar de sinalizar ou fazer mudança de direção. Isso são. Considerados automatismos negativos. São aqueles vícios que o condutor pega. Chama automativos negativos. Questão 30. Um bom condutor deve. Letra A. Levar seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento não estiver em boas condições. Não realizando a manutenção preventiva. Letra B. Colaborar com a ambulância indo à frente dela, abrindo caminho para sua passagem. Letra C. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Letra D. Letra D. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. Letra A. O choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B. E a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C. A colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens intrudentes. Letra D. O abarroamento ocorre quando o veículo, em movimento, tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32. A habilidade do condutor consiste em Letra A. Ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. Letra B. Conseguir ultrapassar com perícia outro veículo nos cruzamentos. Letra C. Ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos. E a letra D. Conseguir dirigir em qualquer velocidade, com qualquer condição de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Letra A. Ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. Questão 33. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A. Virando a direção para a direita. Letra B. Alinhado em frente. Letra C. Virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D. Virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Alinhado em frente. A palavra alinhado significa reto. Ele tem que passar reto em frente. Questão 34. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é. Letra A. Conhecer o conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B. Desconhecimento das preferências. Letra C. Manobra esperada do outro condutor. Letra D. Desconhecimento do limite de velocidade da via. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. Desconhecimento das preferências. Questão 35. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve. Letra A. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B. Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C. Desligar a chave de inenção do veículo acidentado. Letra D. Sinalizar o local do acidente. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Veja que a questão fala que você não deve. Então, você não deve fazer isso. Já aqui, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. É um dever do condutor. Desligar a chave de ignição do veículo também acidentado é um dever. E sinalizar o local do acidente. Isso também é um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 36. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento e é acionado automaticamente. Este componente tem por nome. Letra A. Hidrovácuo. Letra B. Tambor. Letra C. Lonas. Letra D. Cilindro Mestre. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Hidrovácuo. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá. Letra A. Reduzir bastante sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B. Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra B. Permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D. Buzinar para avisar que está permitindo a passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Questão 38. O condutor não soube agir numa situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos de direção defensiva, o condutor agiu com letra A descaso, letra B imperícia, letra C imprudência e letra D negligência. E a alternativa correta é a letra B imperícia. Imperícia significa falta de habilidade para o condutor dirigir o veículo. Então foi isso que causou o acidente. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que, letra A, à noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamento de segurança quando circular por ruas movimentadas. Letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao cúmulo de pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que, letra A, se envolver em acidente de trânsito, deverá, obrigatoriamente, ser submetido a exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber uma garrafa de cerveja não pode ser multado. Letra C. For reincidente em menos de 12 meses. Nessa infração, terá triplicado o valor da multa. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 0,6 de álcool, desse grama de álcool, por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool, por grama, por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão 1. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correta, afirmar que o condutor que for flagrado com concentração igual ou superior a 6 de grama de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Aqui terminamos as 40 questões deste simulado. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. E clicando em gostei, você vai ajudar o canal e a você a mutuamente crescerem juntos. Até lá todos e fiquem com Deus.